Ai, caralho, aqui é o primeiro andar, vou ter que subir até o nono, velho. Qual é a chance de dar muita coisa errada? Toda, né? Ah, vai vir os bichos aqui, velho. Não dá pra entrar? Ih, caralho. Ah, que inferno. Isso não é bom. Seus zumbis. Morreram. Morre, morre. Bom, vamos continuar aqui. Opa, alguma coisa aqui. Componente eletrônico. Ih. Ih. Pô, como é que ali é um e aqui também é um? Ah, aqui é zero. Ué, mas... Ah, é zero. Puta, eu tô ferrado, velho. Eu tô ferrado, eu quero só ver. Mano, eu tenho que chegar no décimo andar, não vai dar certo isso. Velho, vai faltar equipamento e coisas aqui, pelo visto. Bom, eu vou fuçar em tudo que é possível aqui, porque a gente vai precisar, pelo visto. Pelo visto, a gente vai precisar de coisas. Eles estão me dando muita coisa. O jogo, quando dá muita coisa, é porque algo ruim tá pra acontecer. Eu vou ficar com essa daqui na mão. Eita, nossa. Pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo, bicho. Ah, ok. Ah, décimo andar. É aqui. Ai, cara. É eu gastando porrada tua. Bom. Pelo visto. Chamar elevador. Ah, que bom. Ai, não. Velho. Responda aí nos comentários. Vocês entrariam nesse elevador? Ou vocês têm certeza que vai dar bosta? Eu tenho certeza que vai dar bosta, mas não tem escapatória, né? Vou ter que entrar nesse elevador. E quem confia? Mano, tá pegando fogo no do lado? Por que que eu entraria nesse? Ai, seja o que Deus quiser. Ixi, eu não posso me movimentar. Então, vai dar algo ruim. Agora eu posso. Eita, nossa. Vai emperrar. Nossa, meu Deus do céu. Ave Maria, Mãe do céu. Vamos rezar aqui pra dar tudo certo. Emperrou. Tava na cara, né? Algo deve ter bloqueado o eixo. Tava na cara. Bom. Essa porra vai cair. Essa porra vai cair. Maldição. O que foi? Você está bem? Eu estou bem. Por enquanto. Bom. Vamos lá. Vamos lá que essa merda vai cair em algum momento. E eu não quero ficar aqui pra descobrir. Beleza. Estamos subindo de boa. Eu podia usar o gancho? Podia. Mas... Uh, chegamos. Eu não sou o melhor dos caras com o gancho, né? Vocês já sabem disso. Vai lá. Sem o gancho eu já caio. Olha, eu posso andar... Vocês viram andando na parede? Peraí. Aqui. Pronto. Cheguei no décimo andar. Ok. É um andar bem parecido com o que estava lá embaixo. Isso é bom. Então eu não vou ter dificuldade. Se eu sei que eu tenho que vir pra cá. Ah, Jesus amado. O coração já está palpitando aqui. Que eu vou tomar susto. Pelo visto eu vou tomar susto. Gaso, a lâmina. E vamos continuando aqui. Alô? Tem alguém aí? Alô? É a Adele agora cantando aqui. Bom. Vamos continuar mexendo aqui. Nossa, é difícil achar a lata de aerosol, né? É bem difícil. Tem alguma coisa no chão ali. Só pistola e arma. Munição. O jogo não daria munição à toa. Álcool. É bom. Eu gastei nos últimos vídeos. Michael, estou no décimo andar. Ótimo. Procure os apartamentos 105, 106, 134 e 137. Ok. Vamos procurar todos esses apartamentos aí. E todos vão me dar susto. Todos vão me dar susto. Mais gásua. Acabou. Acho que não tem mais nada aqui. Ok. Nada aqui. Oi, gente. Eu vou passar aí, tá? Pera aí que eu já passo aí. Qual que é o 105, 106? Dá pra explodir isso aqui? Tá. Daí eu vou chamar a atenção deles. E eu vou vir pra cá. Como é que eu sei qual é o número dos apartamentos? Ih, pera aí. Eita porra. Não, 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 não. Aquele que explode é foda de tudo aí. Será que ele já explodiu? Eu não ouvi o barulho, né? Não, ele tá aqui, ó. E aí, mano? Basou, né? Explodiu já? Já, já explodiu. Bom, eu vou me transformar aqui neles. Eu acho que é melhor. E aí, eu ponho os explosivos e ninguém vai ver. Deixa eu passar correndo até. Aqui, ó. E aí, mano? Vai, mano. Morre, morre. Morre. Vamos lá. Pronto. E aí, seu filha da puta. Morre aí, seu desgraçado. Vamos lá. Vamos continuar usando a camuflagem. Não quero morrer. Vou aproveitar e usar, né? Porque eu preciso usar. Aqui. Vamos abrir. Gaze. Ixi. Tem uns mano ali, ó. Tem uns mano doidão ali. Frutas secas, boa. Pelo menos eu volto um pouco a vida. Eu tô morrendo, né? Munição de pistola tá completa. Sabe o que eu vou fazer? Pera aí. O bicho vai vir? Não, ele não vai vir ainda. Deixa eu me... Aqui já usei, já usei. Eu não sei onde é que eu tenho que plantar. Ah, é aqui atrás, ó. Ai, cara. Bom, ele não morreu. Vamos lá. Vamos usar aqui. Vamos continuar, né? Aproveitando aqui, né? O máximo que a gente tem de... De... Utilização pra enganar os caras. Aqui, ó. Usar. Aí, ó. Ok. Beleza, terminei com esse apartamento. Bom trabalho. Vá para a próxima porta. Eita, porra. Quanto bicho, velho. Gente, aí. Eu sou do mal. Caralho, você não me deu ver. Aí, agora eu posso usar sua camuflagem. Ninguém vai saber que sou eu. Hi, 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 hi. Hello. It's me, Mario. Boa. Eles não estão sabendo que sou eu e essa parte boa. Mano, muito difícil daqui. Muita coisa a fazer. Gasua. Bom. Vamos lá. O que que tem aqui? Onde que é? Tem? Tem alguma coisa aqui que não dá pra pegar ali. Mais gás e... E aí, seu zumbi. Tá, o zumbi. Mais gás. Oh, vai ser aqui também. Ok. Tá, acabei com o segundo apartamento. Putz, você é melhor nisso do que eu. O próximo você... Ah, merda. O que foi, Michael? Eu tenho companhia aqui. Ah, não. Fiquem longe, seus filhos da puta. Sai daí, Michael. Vai pra um lugar seguro. Não, eu posso atrasá-los. Você tem que terminar a missão. Eu não vou a lugar algum até você terminar. Mas é um boom, né? Vai fazer merda. Vai embora, cara. Se sobrevive. Se sobrevive. Nossa, quem que fala assim? Mais álcool, bom. Pô, esses zumbis estão legais, hein? Eles estão me dando coisas boas. Bom, vamos lá. Vamos lá. E aí, seu zumbi. Vamos lá. Nossa, você estava comendo a bunda da mina. É isso mesmo, seu zumbi? Você não tem cara de pau, não? Vocês dois... Vocês são duas zumbias. Os zumbis, sei lá, não sei... Vai que é um travesti ou não. Bom. Beleza, vamos abrir aqui. E eu vou levar isso aqui, ó. Eu não sei vocês, mas eu quero muito levar isso aqui. Quero brincar um pouco. Ok, vou ter que subir, né? Tudo visto. Não, descer. Não, subir, subir, subir. É que a... A setinha ali está estranha. Vamos pegar aqui, ó. Peças de metal e gás. Vamos continuar subindo. Subindo. Sou um zumbi. Ah, 130? Caralho. Mano, esse lugar aqui é alto, né? E aí, mano? Você não sabe quem eu sou, né? Eu sou o seu pior pesadelo. Ah, não, não, não. Pera aí, pera aí. Deixa eu me transformar e vocês não vão me ver. Aí. Boa, garota. Não posso subir, né? Estava na cara porque se abriu isso daqui... Se abriu, né? Estava na cara. Bom. Vamos continuar levando aqui o nosso botijãozinho, amigo. Ok. Dei sorte. Dei muita sorte. Ok. Deixa eu explodir aqui também. Vem, gente. Vem. Eu vou recuperar a vida. Estou sentindo que vai dar ruim. Mano, será que essa é a missão que a galera falou que ia... Galera. Garela. Falou que ia demorar? Era difícil? Eu não lembro agora. Teve uns malucos que falaram que ia ter umas missões difíceis e que ia gastar bastante coisa. Eu estou realmente gastando muita coisa para chegar até lá em cima. Vamos lá. Vamos transformar aqui. Eu não sei se usando mais camuflagem dá algum problema. Tipo, ou é melhor ou pior. Bom, vamos subir por aqui, pelo visto, né? É aqui que tem que ir. Eu vou dar uma ruchada aqui. Ah, não. Mais um que explode. Ok. Uh, tomei dano. Eu sou muito burro, né? Munição de pistola. Deixa eu me transformar aqui. Mano, estou usando o máximo possível de transformação, né? Vocês viram? Aqui. O cara lá embaixo deve ter morrido, né? Certeza. Deve ter feito merda. Opa. Um arrombar médio. Para a esquerda. Nossa, que milagre. Direita. Oh. É direita mesmo? Agora, puta, é direita. Milagres acontecem. Todo vídeo eu estou falando isso, né? Que milagre acontecem. Mas é só porque antigamente isso aí só tinha para a esquerda, gente. Agora só tem para a direita. Uh, que nojo. Eu teria nojo de mexer nesses bichos. Vamos lá. Mesmo no apocalipse zumbi, sabendo que seria fundamental para a minha sobrevivência? Sei lá. Que nojenta, né? Imagina. Eu tenho nojo de mexer em peixe. Eu não sei vocês, mas eu tenho nojo disso. Vamos lá. Camuflagem também. Vamos aproveitar o máximo que eu vi. Ixi, tem uma criança. Tem uma criança aqui, velho. Não. Que isso? Isso não é uma criança, velho. Fudeu. Fudeu. Pera, pera, pera. Tenho uma ideia. Tenho uma ideia. Tenho uma ideia. Fudeu, mas eu tenho uma ideia. Ah, eu tenho granada ainda. Eu tenho granada. Vai, morre todo mundo. Mano, o que era aquele barato? Aquela criança. Oh, vocês não morreram? Que porra era aquela? Era uma criança infectada. Que nojo. Que nojo, velho. Bom, tem que ir lá, né? Tem que ir lá, né? Ver aquela criança. A porra, velho. Quanto é um bumbi. Mano, eu consigo matar mesmo com essa daqui, ó? Não, né? Ela não faz nada, né? Ela é realmente unificaz. Fica instantânea. Fica instantânea. Pera aí. Pronto. Vamos lá. Eu tenho que refazer aquela arma. Vou usar essa daqui por enquanto, vai. Eita porra. Matei a criança. Ah, o jogo não deixa matar a criança? É, jogo. Você não deixa, né? E aí? E aí, jogo? O que você faz agora? Bom, eu sei que eu tenho que fazer ali, né? Então, prego. Munição de pistola está completa. Deixa eu mexer antes em tudo aqui, né? Vamos farmar o máximo possível, que eu não sei o que vai acontecer assim que a gente terminar essa parte. Ok. Bateria. Munição de pistola. Aqui não tem nada. Agora é a hora da verdade. Opa, tem um negócio aqui. Uma lata de alumínio. Agora é a hora da verdade. A gente vai descobrir o que vai acontecer. Ok. Tudo pronto. Ótimo. E, se você puder voltar aqui, eu juro que eu não recusaria uma ajudinha. É um bunda mole esse cara mesmo, né? Vambora. Eu vou ter que dar a volta, né? Eu consigo abrir aqui. Ah, seu filho da... Ah, meu Deus! Michael? Olha, se eu não conseguir, você tem que... Sai de cima de mim! Pega o detonador! Sai daqui e explode toda essa merda! Para de falar besteira, Michael! Sai logo daí e volta pra Troy! Agora! Só deixa o detonador! Michael! Michael! Merda! Ok, bom, eu vou ter que descer. Vou descer por aqui, ó. Eu não sei se eu morro. Eu espero que não. Não, não morro. O cara morreu, né? Pelo visto ele morreu. E aí, mano? Beleza? Bom, quero descer. Só eu mesmo pra usar o elevador assim, né, velho? Ai, não. Parou no quarto andar? Eita, nossa! Deu ruim. Mano, eu me quebro inteiro e não morro, né? Gente! Tá tudo bem. Putz, é o grandão. Peraí, peraí, peraí. Aí! Vai, vai, vai. Explode todo mundo. Boa! Bom, vem grandão. Vem, vem. Vem que eu vou ruxar. Porra! Porra! Vou ruxar, vou ruxar, vou ruxar, vou ruxar. Foda-se tudo. Ruxei. Eita, velho. Cadê o maluco? Cadê o maluco? Cadê o meu maluco? O que vocês fizeram com o meu brother? Mataram ele, né, seus filha da puta? Ixi. Era aqui? Não, era aqui, ó. Ai, merda! Merda! Ah, ele deixou aqui, ó. Cadê o detonador? Ah, tá aqui, ó. Porra, tá do lado do negócio. Tá, vou ter que sair do prédio e detonar tudo. Vamos embora. Tá, eu ainda acho que vai dar ruim em alguma coisa aqui, ó. Eita, não é aqui. Vai pra cima. Como é que eu vou subir? Como é que eu vou subir? Será que não é por aqui? Ah, ele abriu a porta, ó. A porta tava fechada. Ah, aquela seta, né, falando, tipo, entre aqui. E aí, grandão? Bom, eu não vou ficar com você agora, não, grandão. Eu quero ir embora. Eita, pô. Na verdade, eu queria ir embora, né, grandão? Mas eu não sei se eu vou conseguir. Alguma coisa de cada vez. Vamos lá. Será que eu consigo pular até lá? Não, né? Bom, vamos lá. Vamos tentar. Deu, deu, deu. Pô, eu acho que ele conseguiu sair. Se tá cheio dessas luzes aqui, ó. Se ele colocou na vinda, eu acho que na saída ele colocou também. Deve ser ele. Ok, eu não lembro de ter passado por aqui, então... Coisa boa não é. Opa. Aí dá o corpo dele aqui dentro, já pensou? Nem brinca, né? Tá, não é pra cá, então é pra cá. Não. Ah, aqui, ó. Tem um negócio ali, uma saída. Vou sair do prédio agora. Será que ele vai estar aqui fora? Agora tem um detonador. Vamos ver o que isso é capaz. Será que eu vou explodir tudo? Será? É nóis. E aí, jogo? Vamos embora. Puta que pariu, é? E aí, caralho. Tá. Será que vai cair? Dá pra ver, Crane. Bom trabalho. Espero que seja o suficiente. Conseguiu algum contato com a Jade? Crane? Jade? É você? Crane? Soube o que fez. Eu vi o que fez. Então, você acredita em mim agora? Que eu tô do seu lado? Não! Esses filhos da puta! Como é que eles sabiam? Merda. Crane, se você tá do lado da gente, entre em contato com a GRE. Eles têm que impedir o ministério de bombardear a cidade. Temos um contato no ministério. Vamos bombardear esse lugar sem pensar duas vezes. Pessoal, escuta. O CED achou uma maneira de furar o bloqueio de comunicação. Ele só precisa de uma ajuda pra isso. Ok. Jade, ouviu isso? Temos que nos encontrar. Sim, tudo bem. Me encontrem no prédio vermelho no canal da Esmeralda. Vamos seguir a partir de lá. Crane, tome cuidado. Os infectados daqui são ainda mais ferozes do que os das favelas. Ok. Ok. Agora ela acredita em mim, essa vadia, né? Só deixa ela duvidar de mim porque ela é gostosinha. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. E, mano, tá tenso, hein? Tá tenso. Tá ficando noite. Tá complicado, velho. Tá bem complicado. Bom, galera. Então, até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui! Tchau, tchau. Tchau. Tá entendido. Tchau. Tchau.